Dá uma olhada como o Hitchcock transfere o terror da tela para sua mente. Eu me lembro que eu fiz um filme, que era um filme chamado Psycho. Eu me lembro quando eu fiz um filme Psycho, que era um filme que foi um filme de designado para terrorizar uma audiência, mas apenas em sua mente, dê eles um bom exemplo de uma mulher em um sombra, e, como o filme procede, gradualmente reduz a violência no escritório, mas deixe a possibilidade de permanecer na mente da audiência. Então, havia uma transparência de transparência do escritório para a audiência. E, como o filme foi, havia praticamente não violência em todo, quase nenhum. Agora, esse filme tinha uma horrible cena no início, de uma mulher sendo mortada no escritório. Sim, sim. Bem, eu me lembro que foi muito ruim, mas, como o filme desenvolveu, eu colocou menos e menos físico horror, porque eu estava deixando isso na mente da audiência. E, como o filme foi, havia menos e menos violência, mas a tensão na mente do espectáculo aumentou. mais um vídeo falando sobre o mestre Alfred Hitchcock e como ele usa suas técnicas para trazer o suspense, deixar o terror, trazer esse terror da tela para o seu cérebro. E é muito louco isso que ele fala, o jeito que ele fala de psicose, né? Ele diz, ah, eu fiz um filme aí, meio bobinho, assim, chamado Psicose. Eu falo, caralho, um dos filmes, hoje, qualquer lista dos maiores filmes do mundo está entre os dez, assim, é uma loucura. E Psicose, ele tem essa característica que é muito louca, né? De, você tem o assassinato da protagonista logo no comecinho do filme. Desculpa pelo spoiler, gente. Enfim, spoiler, tá? Mas, é o assassinato da menina. Você provavelmente já viu esse vídeo. Ela morre, tá? Você já viu esse vídeo, ela senta morta no chuveiro. E, esse vídeo, aliás, essa cena é muito louca, porque é uma cena que ele tomou todo o cuidado do mundo para fazer, mas, é uma cena que tem mais impacto no filme e está logo no começo do filme. E, aí, você fica esperando o filme inteiro pela violência e ela nunca chega. Então, essa expectativa, né? Essa expectativa do terror é que é o suspense e é isso que é transferido da cabeça do Hitchcock para a sua. E, você sai meio com medo do filme, no filme. Aquele filme, o finalzinho, inclusive, é aterrorizante, é arrepilante. Arrepilante? Não existe. O arrepilante. E, quanto mais... E, que eu pensei em arrepio. E, quanto mais a gente tem disso, desse tipo de técnica no cinema, mais você consegue entender a conexão que um bom diretor, um bom cineasta faz através da tela. E, isso mostra, de novo, o grande apreço, assim, como o Hitchcock, ele é publicocêntrico, né? Como ele é plateiocêntrico. Ele gosta de colocar a plateia em mente primeiro e ele cria essa experiência em volta disso tudo para entregar para a plateia. Isso é uma coisa muito interessante porque o Hitchcock é considerado um dos maiores cineastas de todos os tempos e é um dos caras que pensa muito no público, né? Geralmente, muita gente pensa, assim, nos grandes cineastas como alguém que é alguém, assim, não, eu vou fazer algo que é verdadeiro para mim, foda-se o público, quem entender, entendeu, quem não entender, quem não entendeu, é burro e tal. E é o contrário completo do Hitchcock, né? Ele, além, ele é popular exatamente por isso, mas também ele é popular, muito popular com os críticos por ser o cara que ele coloca, ele cria, inova na linguagem cinematográfica também. E outro ponto interessante desse vídeo é como ele fala que, não, para mim, filme de terror é bobagem, assim, é muito fácil de fazer, né? E é interessante porque, de certo ponto, é óbvio, é óbvio você, é fácil, né? Você assustar alguém. Você já assustou a sua irmãzinha mais nova? Desculpa, Mari, eu assustei bastante a Mari quando era criança, minha irmãzinha mais nova, seis anos mais nova, dava um monte de susto nela. Provavelmente você já fez isso com alguém e tal. Não é difícil dar susto nas pessoas e para o cineasta também não. Você coloca uma trilhazinha, calma, né? De repente alguém aparece no espelho, de repente você desliga a luz, quando acende tem uma pessoa atrás. É muito fácil, o difícil é você fazer isso de forma sofisticada, usando suspense, usando expectativa, usando a psicologia para que as pessoas fiquem cada vez mais esperando aquela coisa que talvez venha, talvez não venha e tal. E transformar isso numa experiência que seja agradável de forma cinematográfica, que você consiga contar uma história interessante, que tenha alguma coisa a dizer, e ao mesmo tempo fazendo que seja uma experiência que não seja truques baratos. Isso, para mim, coloca o Hitchcock em um nível muito acima da média de, principalmente, terror. Ele diz que não faz terror, ele faz suspense, né? Porque o terror é algo barato demais e que está um pouco abaixo dele. E se você gostou desse vídeo, compartilha com algum fã de psicose, algum fã de Bates Motel, algum fã de cinema. Se inscreve no canal que a gente tem vídeo todo dia aqui sobre cinema, falando profundamente sobre essa arte. E lembre-se, você é a média das pessoas que você convive, você esteve convivendo com o Sir Alfred Hitchcock e Fernando Imperaturo. Então, quero ver você manter esse nível. A gente se vê no próximo vídeo, que deve estar aparecendo aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.